Vou fazer aqui em outro ângulo pra vocês, ó, peguei lá o espaço, ó, embaixo da axila, em cima do ombro, travei o ombro dele no meu peito, sai o quadril, passei a perna, faço o gancho, ou lá do outro lado, ou na perna próxima aqui, o que eu preciso fazer é a adução, primeiro golpe, aqui, segundo golpe ele vai fazer o rolamento, eu vou acompanhar, toca a sua canela atrás da nuca dele, ó, pra evitar ele... Fala galera desse vídeo, vou passar pra vocês uma chave de braço, super eficiente, né, tá sendo utilizada aí em diversas competições, no mais alto nível, na faixa preta, no com kimono, sem kimono, e o nome dessa posição é Choi Ba, né, Choi Ba, foi um cara da Coreia do Sul que desenvolveu, aprimorou essa posição, né, Então, muitos aí podem falar assim, ah, mas eu já vi essa posição mil anos atrás, não sei quem fez, galera, eu tô passando aqui pra vocês a maneira que eu aprendi, que me passaram essa posição, tá, então, não vamos ficar sendo aquele cara chato, ah, isso aí não sei o que, não sei o que, não tô aqui pra debater a história, Olha, tô passando pra vocês a técnica, então, se você é aquele chatão do jiu-jitsu, do judô, sei lá, não seja um chatão, aprende a posição, coloca o nome que você quiser, tá, e pra não ser um chatão do jiu-jitsu, já, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e vamos pra cima, beleza? Beleza? Vamos lá, aprender do, do básico, do básico aqui, partindo da guarda sentada, né, a guarda de gancho aqui, ó, então, meu oponente tá com os joelhos no chão, certo? Inicialmente, eu vou fazer uma trava aqui no ombro do meu adversário, então, essa trava aqui, ela é, ela tá muito disponível pra mim, sempre que eu tiver sentado, com o meu queixo no peito, bem fechado, não permitindo que ele nem esgrima minha perna, nem abraça meu quadril aqui, eu vou ter disponível essa trava, uma mão vem por baixo, uma mão vem por cima, eu vou conectar as minhas mãos, uma mão junto da outra, e agora eu vou puxar o ombro dele, pra cá pro meu peito, certo? Então, a gente vai trabalhar, eu gosto de fazer essa pegada aqui, ó, cinco dedos, tá? E traz o ombro do parceiro pra o seu peito, tá? Fazer aqui pro outro lado pra vocês verem também, ó, antebraço marca o rosto, a mão vem por baixo, conecta, puxa, certo? Tenta sair aqui, Marcelo, tenta arrancar o braço, sempre pressionando o ombro, puxando, ó, usa a força do braço e usa a força do seu corpo aqui preso com o ombro do adversário. Depois que eu fizer isso, eu vou jogar agora o meu quadril pra cá, ó, como se eu fosse meio que raspar ele pra lá, mas não vou raspar. Eu vou jogar o meu quadril pra lá, e agora eu vou jogar o meu joelho na frente aqui, ó, do rosto do Marcelo, né? Eu jogando o joelho e a canela. Esse movimento agora vai me permitir fazer o quê? Eu saí mais uma vez do meu quadril e eu vou passar a minha perna por cima, aqui, ó, e por cima e eu vou enlaçar o braço dele, colocando o meu pé, vira um pouquinho mais pra cá, colocando o meu pé nessa parte aqui de dentro das pernas dele. E eu já faço um gancho, ou lá do outro lado, lá na coxa dele, lá do outro lado, ou na coxa mais próxima aqui. Onde vai disponível você vai fazer esse gancho. O que você tem que fazer agora é fechar a sua coxa, fazer uma adução, apertar a sua coxa. Você não pode ficar com o seu joelho apontando pra cima. Por quê? Porque aqui vai ficar sem pressão, ele vai conseguir arrancar o braço, ele vai conseguir girar. Então você vai fechar fazendo bastante adução, tá? E agora você já tá com a poção muito disponível aqui pra você. Segura com as duas mãos aqui bem no punho, e agora você já tá com o armlock encaixado, ó. Ou vou finalizar ele aqui, olhando pras pernas, né? Ou ele vai começar a fazer o quê? Nessa hora ele vai querer fazer o rolamento pra tentar escapar. Na hora que ele fizer o rolamento, eu vou acompanhar e a gente vai terminar no armlock tradicional, onde eu vou aplicar aqui a finalização. Mais uma. Guarda sentada. Fazer aqui em outro ângulo pra vocês. Ó. Peguei lá o espaço, ó. Embaixo da axila, em cima do ombro. Travei o ombro dele no meu peito. Eu jogo a minha perna pra cá, ó. Tá? Sai o quadril. Passei a perna, faço o gancho. Ou lá do outro lado, ou na perna próxima aqui. O que eu preciso fazer é a adução. Primeiro golpe. Aqui. Segundo golpe, ele vai fazer o rolamento. Eu vou acompanhar. Se possível, coloca a sua canela atrás da nuca dele, ó. Pra evitar ele ficar girando, girando e saindo. Porque agora, tenta subir, Marcelo. Só com essa perna, ó. Eu já evito a subida dele. Eu tô fazendo a adução. E tenta ir pro outro lado. Ele não sai também porque a minha... A minha perna... O meu pé tá bem na nuca dele. E aí eu passo, ó. A segunda perna já. Acho aqui... Uma excelente... Uma excelente pressão. Então, esse armlock, ele acontece em diversas situações. Eu vou mostrar aqui algumas mais comuns, tá? Eu não vou adentrar muito nos detalhes das diversas situações. Mas esse vídeo é mais ele pra introduzir essa posição. Pra vocês começarem a visualizar ela de outros cenários. Um cenário muito comum que acontece. Tô meio que na meia guarda aqui com o escudo, ó. Então, eu tô fechadinho aqui. O cara tá tentando abraçar aqui o meu pescoço. Eu tô bloqueando. Ou até mesmo ele já pegou essa gola aqui. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou aproveitar que ele já pegou a minha gola. Eu vou travar a mão dele aqui, ó. Na minha... No meu pescoço. E no meu... No meu ombro, né? Ombro e pescoço. Ó, travei. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o meu quadril mais pra fora. E eu jogo a minha canela na frente do pescoço dele. Estamos exatamente na mesma posição, ó. Sai o quadril. Passo a perna. Chego aqui, eu faço o quê? Fecho o joelho. Porque se deixar o joelho assim, ele vai fazer postura. E fica até perigoso, ó. De ele começar a vir pra cá. E você tomar a passagem de guarda. Então, na hora que fizer essa posição, ó. Vai agora, Marcelo. Postura. Tenta vir pro lado de cá. Dá não. Então, a adução forte. Vai atrás lá da mão dele, ó. E finaliza. Certo? Ele fez o giro. Acompanha. Finaliza. Outra opção que dá pra fazer. Quando o seu adversário, ele meio que segura na sua calça cruzada. Muito comum, né? Essa passagem de guarda. Poxa, o que é que eu faço aqui pra sair? Então, ao mesmo tempo, você empurra a cara do seu adversário pra lá. E, ó. Trava o braço dele. Ah, mas o cara tá meio que quase no meu 100kg. Não tem problema, ó. Você vai passar a perna bem rápido. E já engancha. Olha onde é que eu tô. Ele ainda tá com a minha pegada lá na calça cruzada. Mas eu achei o braço dele. E eu vou atacar daqui. Se ele não quiser bater daqui, ele vai fazer o giro. Quando ele fizer o giro, eu vou passar a perna. E ele tá meio que com a pegada aqui, ó. Ele não soltou a pegada, né? Eu já aproveito essa pegada dele pra atacar. Então, tem diversas situações que dá pra fazer esse ataque, né? Dessa chave de braço, o choibá. E tô trazendo pra vocês aí algumas opções. Tá? Então, quem tem uma boa flexibilidade, quadril com muita mobilidade. Quem gosta de fazer bastante o no-gi. É uma posição excelente, que encaixa muito. Eu tô sempre visualizando ela, tentando buscar algumas situações que eu posso fazer essa posição. Tá? E ela acontece até meio que naquele embolo, né? Sai, às vezes, alguma hora que o cara tá tentando passar a tua guarda, tu passa a perna ali e já ataca. Então, esse detalhe de apertar a perna, de fazer gancho na parte de dentro da coxa dele vai ajudar muito. E vai melhorar o ajuste final da posição que é preciso ali. Quando o cara quer arrancar o braço, ele não consegue. E aí, só vai sair fazendo ali, ó, os três tapinhas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a posição. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Fala aí, ó, professor, legal, gostei, não conheci o detalhe. Me fala aí, o que é que vocês acharam, tá? E aproveita e já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Porque estamos aí com visualizações, menos visualizações. O YouTube tá entregando pra menos pessoas o vídeo, nossos vídeos. Então, vamos fazer essa força tarefa aí. Os praticantes de Jiu-Jitsu, vamos crescer cada vez mais o manual. Pra gente fazer mais vídeos. E a gente fazer aí toda a comunidade do Jiu-Jitsu crescer. E melhorar aí no Jiu-Jitsu. Fechou? Conto com vocês. Tamo junto. Até a próxima aula.